Não é sobre saber que a Gisele Bint aprendeu a cantar Mas sim sobre coisas da vida que eu preciso compartilhar Nem toda paródia precisa ser funk ou música ruim E nem todo vídeo precisa de treta pra olhar no que deu Quer saber, vamos falar bonito Já cansei de ver tanto zumbido e ninguém escutar Cansei de esquerda a direita Discussão que não vale a pena nem começar Não é sobre comprar likes no Instagram pra vender publipost Não é sobre grupo no Whats com toneladas de emojis É sobre ter amigos que num dia triste vem te visitar E assim ter memórias tão boas bem longe do celular A gente é como toda gente Preconceito é pra quem tá doente do coração A cura é pra quem tá presente E transforma a vida da gente com cada emoção Não é sobre todas as minas que o cara é capaz de pegar É sobre encontrar É sobre encontrar a mulher da sua vida E aprender a amar Também não é sobre correr mais que o boat Pra ter sempre mais Porque quando alguém te espera A chegada já não satisfaz Segura o teu pinto na calça Não seja aquele pai que faz e não quer assumir Que a vida é uma bala perdida E você pode ser uma vida prestes a partir Lá, 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 Segura o teu ódio de tudo, no crossfit avisa pro mundo, hoje eu tô aqui Se a vida é trem-bala, parceiro, nós é tudo brasileiro e não tem como ir No Uber, às vezes, tem bala, no táxi o que importa é chegar e saber como ir Onde é que tem o espumbo? Se inscreve no canal